I can make rotation, now you can do this, If you push then you can ride back again. Back for his hip, back for his shoulder or around me. I have training again». You can do while you're doing this Small Class, to have this leg back Se eu tenho peso, não vou fazer nada mais. Não vou fazer nada mais. Ele vai me ajudar. Se eu tenho uma das luzes, eu não tenho nada mais. Você quer esse hand aqui, se eu for mais ou menos. Se eu for mais ou menos, se eu for mais ou menos, eu vou mais ou menos, e vou pegar o meu dedo. Se eu for mais ou menos, se eu for mais ou menos, se eu me acostumei na mão, eu vou incentivar bandas se oarco 되게, eu vou fazer isso, desde então eminky, lift up yourself again, bring this down, more firm again. Don't let it go if it is confident in your body. If it is good, it will go to your body. Why jiu-jitsu unit from the auto-machua? Because of this position. Why? You can kill the guy, you don't need to show the blood from this position. Now let's go have this position very well. Control the guy, one time the control, now you have my hand. You got your chair?